Beleza pessoal, pela falta de barulho já estão percebendo que já não estou mais no avião né, então aqui já estou no hotel aqui em Juazeiro do Norte Mal e mal cheguei, já vou gravar mais umas videoaulas aqui para vocês, para mim seguir aqui o que está fresquinho aqui na minha cabeça Certo, então pessoal é o seguinte, então vejam que nós já implementamos aqui, já está mostrando a foto aqui, beleza Mas o que nós poderíamos fazer, a gente poderia fazer com que, então ao digitarmos aqui uma foto, certo, que existe, ele poderia já estar atualizando aqui, tá certo Então vamos devagarzinho tá pessoal, é claro que depois a gente vai fazer através de selecionar aqui, mas só para ficar bem claro Eu não vou fazer aqui duas vezes a mesma coisa, certo, no meu curso de HTML5 Teve lá um exemplo lá que foi, o de formulários, deixa eu ver se consigo, aqui ó, venda de mercadorias Esses exemplos aqui de venda de mercadorias aqui, certo, a gente mostrou como fazer para que ao, deixa eu abrir com o Firefox Ao atualizarmos uma informação, vou botar aqui o nome da mercadoria, curso, curso de Java 4, certo Ao atualizarmos uma informação, vou botar aqui, ó, quantidade, um curso, certo, preço unitário, R$129,00, certo O que aconteceu? Ele já atualiza isso daqui Ao botar aqui, vamos supor que aqui fosse dois cursos, certo, então dois cursos a R$129,00 É que aqui, se não me engano eu botei, dá R$130,00 Aqui eu botei no onblur, deixa eu ver aqui É que ele executa quando eu saio do campo, certo, ou quando eu digito, ah, aqui tá quando eu digito alguma coisa Ok, tudo bem, então aqui tá quando eu digito alguma coisa Eu só quero dizer para vocês o seguinte, ó, que na medida em que nós inserirmos aqui, onde é que nós estamos Na medida em que a gente inserir aqui, então, a foto, ele já poderia estar mostrando a foto aqui, certo Sem tu precisar dar um reload na página, sem você precisar fazer nada disso, tá certo Então, a lógica é exatamente a mesma do que eu ensinei lá naquele curso para a atualização Então, a medida em que tu forma o valor, ele tem um scriptzinho que já vai lá e atualiza Então, é exatamente isso aí que eu quero mostrar para vocês, certo Então, até vamos pegar e vamos abrir este mesmo exemplo aqui, certo Então, veja o que nós tínhamos aqui Eu até acho que eu vou abrir com o editor Notepad, vai ficar mais fácil aqui a visualização Então, veja, pessoal, o que nós tínhamos aqui Para este mesmo exemplo aqui, o que foi feito Foi criado, então, aqui Foi criado aqui um scriptzinho Onde calcula o total, pega os valores do formulário, certo Calcula e mostra É só isso aqui, tá certo Simplesmente isso daqui Então, o que nós vamos fazer A gente vai usar esta mesma ideia aqui, ó Exatamente a mesma ideia disso daqui E vamos estar inserindo aqui no nosso script que nós temos Então, deixa eu copiar aqui Certo Eu não vou aqui perder o tempo, né Nem meu, nem de vocês, explicando tudo isso aqui novamente Então, simplesmente o que a gente vai fazer Vamos ir aqui para o nosso scriptzinho Nossas funções Veja que começa a criar o corpo aqui as nossas funções E vamos colar isso daqui aqui dentro Certo, é claro que no nosso caso aqui Não vai ser Não vai ser Deixa eu ver aqui Nossas funções aqui Ok, aqui O que faltou aqui Aponto e vir Ok Então, é o seguinte Então, o que nós vamos fazer, pessoal No nosso caso aqui Nós vamos mudar o nome de atualizar foto Atualizar a foto Certo? Aqui, o que nós vamos Opa Deixa eu vir aqui Em que, pessoal O que nós vamos fazer Com esse nosso amigo Atualizar a foto aqui Ele vai ter que pegar, então Essa foto aqui Ele vai ter que pegar o nome Certo? Desse Nós temos aqui o clifoto Certo? Nós temos esse clifoto Que é onde vai estar digitado a foto Então, nós temos que pegar esse clifoto aqui Certo? O conteúdo desse clifoto Para nós jogarmos E depois estarmos mostrando Então, vamos botar aqui Eu vou criar uma variável chamada, então Foto Foto digitada Certo? Foto digitada Porque depois a gente pode usar O file também, né? Então, a foto digitada Da onde que eu quero que ele Busque isso daqui, pessoal? Eu quero que ele busque lá Veja que nós temos um formulário aqui Como é que é o formulário? Form cliente Então, eu quero que ele busque Deste form cliente aqui Certo? Veja que no fim das contas Eu estou acabando explicando Algumas coisinhas, né? Dentro do Desse formulário aqui Eu quero que ele busque Então, a foto Dentro do clifoto Certo? Ou seja, nós temos aqui O identificador aqui Clifoto Então, ele vai buscar O clifoto Certo? Beleza Então, o valor O value do clifoto Porque quando eu digito Alguma coisa Certo? Aqui dentro Certo? Ok Isso aqui Essa informação Neri.jpg Ele está dentro do seu value Value, no caso Tá certo? Então, ok Feito isso Bom, aqui está assim Porque ele nunca foi utilizado Eu vou criar somente Essa variável aqui E agora o que nós vamos fazer? Pessoal, a gente vai dizer Então, que esse mesmo Forme cliente Certo? Só que Só que Agora o campo Que eu quero que receba a foto É o clifoto1 Ou A gente poderia dar o nome De Mostrafoto Por exemplo Mostrafoto Aí vai ficar melhorzinho, né? Então, está aqui o mostrafoto Só para ficar mais fácil De vocês Separarem aqui A gente vai Colocar aqui O mostrafoto Certo? O Na sua propriedade Src Porque a foto É de Src Bastaria você vir aqui E ver Aqui, ó Certo? Onde é que temos aqui? Onde é que está a foto? Perdão, pessoal Esse aqui Não é a nossa foto Esse aqui é PegaFoto Esse aqui é o file Desculpe Esse aqui é o PegaFoto Certo? PegaFoto Aí eu mostro O foto está aqui, ó Onde é que está aqui? Foto Está vendo? Esse cara aqui, pessoal Que vai ser o Mostrafoto Certo? Esse cara aqui Que nós vamos voltar Então aqui O Mostrafoto Deixa eu dar o identificador Aqui também Para ele Mostrafoto Ok É esse cara aqui Que eu quero estar Mostrando A foto Então Vamos voltar para cá Ele vai receber o que? O foto Digitada Foto Digitada Beleza Pura E esse cara aqui Então vai dizer Então que lá No formulário Clientes Quando que ele vai Executar Isso aqui? No momento que eu Digitar No on input Ou seja Qualquer caractere Que eu digitar Dentro do meu Campo aqui ID Que é esse cara aqui Certo? Então que campo Que é esse? Esse Esse é o Clifoto Certo? Esse campo aqui Que eu digito Então a foto Próximamente Digita Então No on input Ou seja Sempre que eu digitar Qualquer caractere Eu quero que ele Atualize A foto Certo? Beleza? Então pessoal Se alguém Tem dúvida Isso aqui Pega o meu curso HTML5 Que ali Eu desmanchei Isso aqui Expliquei realmente Tudo aqui Eu dei uma corrida Aqui para você Só para a gente Poder implementar mesmo Vamos vir aqui Bom Esse aqui Já está aqui Só vou pegar E vou tirar Esse SLC Porque esse SLC Não vai ter mais Onde é que está aqui O SLC Da foto Esse cara aqui Não vai mais existir Certo? Por quê? Porque esse cara aqui Vai ser inserido Então manualmente Esse Mostra a foto aqui Então se você Atualizar isso daqui Certo? Ó Vejo que eu já não tenho Mais nenhuma foto Aqui dentro Mas percebam Que aqui Eu tenho aqui O Neri E não está mostrado Porque na verdade É quando eu digito Alguma coisa Ó Digitei Alguma coisa Que foi o Neri JPG E ele também não mostrou Por quê? Porque a foto Ele tem que pegar Do caminho Como um todo Se tu olhar aqui dentro Tu vai ver Então que a foto Está dentro De imagens Então Eu teria que vir aqui Digitar imagens Barra Agora apareceu Certo? Só que também Não tem lógica Eu vou botar aqui Ó Gustavo Beleza Apareceu Certo? A Julia Certo? Beleza Apareceu Ou seja Pessoal Está funcionando Isso daqui Só que o que a gente vai fazer Aqui nós deveríamos Pelo certo Dizer o seguinte Ó A gente poderia simplesmente Vir aqui e acrescentar Então Com que esse cara Recebesse Então imagens Certo? Imagens Mais Barra Foto Digitada Certo? Que aí sim Certo? Simplesmente Eu viria aqui Digitaria aqui então Diúlia Ele já ia aparecer Certo? Eu vou digitar aqui então Gustavo Aí apareceu Neri Aí apareceu Certo? Mas vejo que aqui Você ter que digitar O nome da foto Também não faz muito sentido O certo seria então Você vir aqui Selecionar A foto Certo? E para ele atualizar Então é isso que nós vamos estar fazendo Na nossa próxima videoaula Valeu pessoal? Um abraço Até mais E tchau